Essas imagens te chocam? Você sabe o que ocasionou isso? Isso é, a vacina anticoncepcional ou a vacina anti-sio, aquela vacina baratinha que você usa numa situação de desespero para que seu animal não proclie, achando que está fazendo bem, mas na verdade você está fazendo um mal imenso a esse animal. Por que? Essa vacina ela causa esse tipo de problema no seu animal. Isso é um câncer, pode causar vários outros problemas além disso. Mas você de repente pode dizer, ah, mas eu uso no meu animalzinho faz tempo. Nunca aconteceu isso. Bom, existem animais e animais. Nem todos os organismos são iguais. Pode ocorrer de o seu animal nunca ficar doente. A maioria dos animais tem um problema devido ao uso prolongado dessa vacina. É barato? Sim. Ajuda? Nem sempre. E muitas pessoas confundem, isso é um anti-sio. Ele evita o cio, não evita a gravidez do seu animal. Se o seu animal estiver no cio, cruzar com outro, não adianta você aplicar. E a maioria das pessoas acabam confundindo isso. Nunca use este medicamento. A melhor solução para que o seu animal não engravide é a castração. Seja responsável. Não use este tipo de vacina. Para que o seu animal tenha longevidade e muita saúde. Se você gostou da dica, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Eu sempre estou por aqui dando dicas a respeito dos animais, falando sobre saúde. Aguardo vocês por aqui.